Oi gente! Por que você teria uma caminha específica para o seu cãozinho na sua casa? É sobre isso que a gente vai falar agora mesmo. Bom gente, antes de mais nada, cabe aqui uma atualização de contexto. Gente, até pouco tempo atrás a gente chamava nossos bichinhos de animais de estimação. Esse termo vem até caindo em desuso já ultimamente. Isso significa que essa estruturação familiar está mudando e a gente está enxergando cada vez mais nossos cãezinhos, nossos gatos, nossas aves como membros da família, como filhinhos e filhinhas mesmo. Se você tem em casa, você sabe do que eu estou falando. A gente vai desenvolvendo um amor, um afeto tão grande por esses bichinhos que a gente acaba se entregando totalmente para eles e com certeza eles não são mais simplesmente animaizinhos. que a gente simplesmente ignora, né? E se antes a gente pensava em sobrevivência desses bichinhos, como por exemplo, alimentação, higiene e saúde básicos apenas para eles conseguirem viver, hoje em dia a gente começa a pensar em qualidade de vida para eles. Porque a gente pensa na nossa qualidade de vida, então a gente tem que pensar na deles também, certo? E a qualidade de vida, ela depende de alguns fatores que a gente vai mencionar aqui explicando o porquê, então, que é muito importante você ter uma caminha ou uma toca ou um sofazinho específico para o seu cãozinho, ok? Vamos lá, então. O primeiro motivo é o conforto. Gente, a qualidade de vida, ela começa pelo conforto. Então eu vou fazer uma pergunta para você agora, dar uma refletida aí. Você preferiria dormir na sua cama ou no chão? É óbvio que na sua cama, não é mesmo? E quais problemas teria você de dormir assim no chão? Bom, talvez uma friagem, talvez dor nas costas, dor nas articulações, dor em todo quanto é canto. A gente sabe como é. E o seu cãozinho não é diferente. Ele também sente dores também por dormir no chão, dependendo da dureza, dependendo de quão áspero for essa superfície, ok? Dormindo no concreto ou no piso duro, você sabia que o seu cãozinho pode sofrer de artrose nos quadris? Pois é. Isso é sério, isso é grave, tá? E, inclusive, pode causar um sofrimento muito grande para o seu cãozinho. E, do ponto de vista financeiro, pode também não valer a pena deixar ele dormir no chão, porque pode ser um investimento muito grande mais para frente, ter que levá-lo ao veterinário para cuidar de todas as complicações, tá, gente? Então, do ponto de vista do conforto, realmente a caminha é muito importante, porque ela assegura qualidade de vida, bem-estar e felicidade para o seu cãozinho, tá? Outra coisinha do ponto de vista de conforto ainda é, a gente tem uma mania, ou tinha, talvez, de pegar simplesmente qualquer pano, qualquer cobertor antigo, usado, velho, que a gente jogaria fora, colocar num canto da sala e falar para o seu cãozinho se deitar lá. E a gente pensa que eles dormem em qualquer lugar, e é verdade, eles dormem mesmo. Eles têm essa habilidade gigantesca, essa façanha de conseguir dormir em qualquer lugar. Quem der, a gente fosse assim também, né, gente? Mas, eles conseguem dormir, mas não significa que eles devam dormir nesses lugares. Justamente por conta da artrose, né, que é um dos riscos que a gente já mencionou, mas também eles sofrem de alergia. Gente, um pano, um cobertor que está guardado no guarda-roupa faz anos, décadas, e você não usa, ele vai estar cheio de águas, cheio de mofo, e isso não é bom para a saúde do seu pet, ok? Então, pensando em tudo isso, o conforto é o primeiro motivo para você adquirir uma caninha para o seu petzinho, para o seu cãozinho. O segundo motivo é a saúde. Gente, falando em saúde, você já ouviu falar do termo escaras de decúbito? Provavelmente não, né? Gente, isso é um termo científico para aquilo que a gente chama de calos, tá? Aqueles calos que surgem no cotovelo do seu cãozinho, tá? E muitas vezes isso tem uma chance de ocorrer maior em cães que são velhos, cães idosos, cães de pelo curto, e em algumas raças específicas, como por exemplo os labradores, ok? Se o cãozinho tem esse hábito, esse costume de dormir em superfícies muito duras, como por exemplo um concreto do quintal, ou um piso muito duro, mesmo bem áspero, isso pode surgir com o passar do tempo. E infelizmente não sabemos ainda de um tratamento que seja 100% eficaz para reverter esse quadro, tá? Esses calos, para quem não sabe ainda do que a gente está falando, são como se fossem cascas de feridas cicatrizadas que ficam aqui assim, numa região acinzentada, onde os pelinhos eles não voltam a crescer mais. E não é só uma questão de estética, né? A gente pensa, olhando para eles, que eles podem não se incomodar com isso, mas com certeza eles sentem dor, incômodo naquela região, e isso vem justamente desse fato deles se apoiarem em cima das patas na hora de deitar, né? Como lá, esfinge naquela posição, que é uma posição que os cães adoram ficar, não é mesmo? E se eles ficarem assim, em cima da caminha deles, obviamente isso não vai acontecer, tá? Então não tem como prevenir, e é importante que a gente previna. O terceiro motivo para você adquirir uma caminha para o seu cãozinho é a higiene. Eu vou passar dois dados para você agora, que você vai se surpreender e ficar aterrorizado, assim como eu fiquei. O primeiro deles é, você sabia que quando você chega na sua casa, com o seu sapato, o seu chinelo, o seu tênis sujo, de andar por aí nas ruas, em lugares públicos diversos, 90% das bactérias que estão na sua sola, acabam se desprendendo e ficando no chão da sua casa? Exatamente, tá? E nossos cães adoram deitar nesses lugares, rolar no chão, e se a gente deixar eles, depois de rolar por lá, rolam no sofá, rolam na nossa cama também, e acabam, não só pegando várias bactérias que podem causar mal a eles, mas também levando para nossos lugares mais íntimos, como a nossa cama, as bactérias que fazem muito mal para a gente, porque a gente é mais sensível do que as bactérias em geral, não é mesmo? Então, isso é uma coisa preocupante mesmo, e se eles estiverem em um lugarzinho próprio deles, vai ser o lugar favorito deles na face da terra, então eles vão chegar do passeio e ir direto, correndo para a caminha, onde eles vão se lamber, se coçar e fazer tudo o que eles têm direito a fazer. Agora, quarto motivo, falando sobre limpeza. Limpeza não é a mesma coisa que higiene? É, mas aqui a gente vai falar agora sobre limpeza para facilitar a sua vida, e não mais sobre a higiene do seu cãozinho mesmo, ok? Quanto à limpeza, você com certeza tem que tirar, ou já teve que tirar, pelo, de todos os cantos da casa. É do sofá, é da mesa, é da cama, debaixo da cama, naquela cômoda, na estante, qualquer lugar, no tapete, então nem se fala, né? Então, você sabe que isso tudo é muito trabalhoso, e se você pudesse tirar todos esses pelos, toda essa sujeira que o seu cãozinho chega do passeio e espalha para casa, tudo isso de uma vez só, não seria muito mais fácil? Exatamente. Se você tem uma caminha, como eu vinha dizendo, é o lugar favorito deles, eles, quando se acostumam com o lugar, eles ficam ali o tempo todo praticamente, do descanso deles, dos cochilos, a soneca, então eles chegam e eles vão direto para a caminha, que é o lugar sagrado deles. E lá eles se coçam, se chacoalham, se lambem, e tudo isso vão deixando aqueles dejetos deles, né? Os pelos, a sujeira, os odores deles, inclusive, todos ficam concentrados em um único lugar. Isso facilita muito a vida, porque se você tiver principalmente uma caminha com um revestimento removível, você pode simplesmente abrir um zíper, lavar, ou até mesmo passar um paninho úmido em cima e pronto, problemas resolvidos. E o quinto motivo para você ter uma caminha para o seu pet é a segurança. Gente, é muito importante que o seu pet tenha um espaço próprio, um templo, um lugar sagrado, onde ele pode se refugiar, um lugar confortável, onde ele pode relaxar, sem se preocupar com mais nada. A gente também tem essa coisa de, às vezes, querer ficar sozinho, sem falar com ninguém, na verdade. Então, o seu cãozinho não é diferente, ele também tem isso, ok? É muito importante que ele tenha essa casinha, uma caminha, uma toca para ele, onde ele possa simplesmente ir para lá e acabou a preocupação com tudo. Porque se ele não tiver um lugarzinho dele, ele vai tomar um lugar que não é dele. Por exemplo, se você chega em casa, todos os dias o seu cão está no sofá, pode saber, ele tomou o sofá como um lugar para ele, ok? Se ele não tiver um lugar para ele, ele vai tomar algum lugar na sua casa como sendo dele. E quando você chega nesse lugar que ele considera sido dele, tira ele de lá, você está cometendo uma ação que não é nada amigável com o seu cãozinho. Então, isso acaba atrapalhando o laço entre vocês dois. Agora, se você chega em casa e encontra ele no lugarzinho dele, vai lá, faz um cafunézinho, leva um brinquedinho para ele, chama ele para comer, alguma coisa assim, isso não interfere de forma alguma, isso estreita ainda mais o laço entre vocês, e vai ajudar muito em diversos âmbitos da convivência entre vocês na sua casa. Bom, se você gostou, se você achou útil o que a gente falou aqui, se você está convencido, ou se não estiver convencido também, de que é importante comprar uma caminha para o seu pet, deixe o seu like no nosso vídeo, ajuda muito a gente a continuar fazendo toda essa pesquisa para trazer informação para vocês. Comentem também sugestões, comentem críticas, dúvidas, compartilhem, espalhem isso para todo mundo que vocês conhecem, que amam cachorros, que tem vários cachorrinhos em casa, é muito importante para a gente, e a gente volta em breve com mais informações para vocês sobre o mundo dos nossos pets. Até mais!